Salve rapaziada! Acredite se quiser, tem logo 4 hein? Primeiro, o Borussia Mönchengladbach meteu 5x0 no Bayern de Munique. Segundo, o Manchester City foi eliminado na Copa da Língua Inglesa para o West Ham. Terceiro, o Atlético Paranaense meteu 3x0 no Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil. E Alberto Valentim deu nota ático em Renato Gaúcho. E Renato Gaúcho tá se provando nos últimos 5 ou 6 jogos que é apenas o entregador de colete. E o quarto, acredite se quiser, o Santos de Carilli, gente. Fez 2 gols numa partida. É inédito. É inédito mesmo, gente. Eu não tô exagerando não. O Santos de Carilli marcou 2 gols contra o Fluminense em plena Vila Belmiro. O primeiro gol foi no cruzamento de Zanocelo. Cruzamento não, né? Aquilo ali ele fez amor. Ele deu um passe, uma assistência pra Mattson. Mattson de peixinho de cabeça. 1x0 Santos. E o Santos ampliou com o Diego Tardelli. Marinho dando uma pré-assistência. Depois sai o passe da direita. Diego Tardelli chega pra desviar. 2x0 Santos na Vila Belmiro. E foi péssimo pra nós, torcedores do esporte. Todo mundo ali chegou a 28 jogos. Do 13º até o 20º, o único que ainda tem jogos em atraso é o Grêmio, que tem 26 jogos. E aí por que foi péssimo, gente? O esporte agora, depois desse resultado do Santos, ele é obrigado a pontuar hoje. Num jogo que o esporte não era obrigado a pontuar. Hoje, o esporte poderia perder. É se dar o luxo de perder mesmo. Porque hoje é um jogo dificílimo. Joga lá no Nabi Abichedi contra o Bragantino. Só que, as circunstâncias de tabela nos obrigam a vencer. O esporte tá com 27. O Santos abriu uma diferença pro esporte de 5 pontos. É muita coisa. São duas rodadas. O Juventude, ele tá com 29. E ali, o Bahia tá com 32 e o Ceará com 33. Aqui, por falar em Ceará e Bahia, terminou sendo 1x1. Foi o resultado ideal. O Bahia jogou mais bola. Mas mesmo jogando mais bola, metendo bola na trave. O Bahia chegando cara a cara contra o goleiro João Ricardo. João Ricardo fazendo boas defesas. Quem abriu o placar foi o Ceará com o Mendoza, a lei do ex. Tabelinha com o Jael. Tabelinha da lei do ex, né? Mendoza, Jael, Jael, Mendoza, Mendoza, gol. E o Bahia empatou minutos depois com a pintura de falta. De falta não, né? Uma pintura de Gilberto de fora da área. Finalizando no ângulo. Terminou no 1x1. O Bahia merecia vencer o jogo de 2x1. Acho que seria o mais justo. Mas o empate também não foi nenhum absurdo, não. Bom, esse aí foi um bom resultado. Agora é o seguinte, gente. Pode se tornar boa a rodada se o esporte vence do Bragantino. Se o esporte vencer do Bragantino hoje, beleza, foi fenomenal, será fenomenal. Porque não tá no roteiro a vitória hoje. No máximo, hoje, o roteiro tá no empate contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. E o erro, gente? O erro não foi contra o Palmeiras, não. E nem vai ser hoje se o esporte perder. O erro foi não ter vencido contra o Santos. E o outro erro foi não ter pontuado contra o Cuiabá, que eram dois confrontos diretos. O esporte empatou e perdeu. Essa foi a bronca das grandes. Bom, é o seguinte, meus amigos. O esporte vai pegar um Bragantino hoje, que eu vou deixar pra vocês aí a provável escalação. O Bragantino, ele vai com Cleiton Léo Ortiz, lei do ex, Fabrício Bruno, Adelan Edmar, Jadson Silva, ex-esporte também, volante que o esporte vendeu ali, entre aspas a preço de banana, Eric Ramirez, Pedrinho, Arthur, Coelho e Ítalo. O Bragantino, ele hoje, ele vai ter posse de bola, vai envolver o esporte, isso é fato. Eu vejo o jogo de esporte Bragantino semelhante ao que foi esporte Bragantino no ano passado, no próprio Nabi Abichedi, que o Bragantino venceu do esporte de 2x0. O Bragantino, gente, pra quem não sabe, estatisticamente, ele é o time que mais faz gols de fora da área. Ele ama finalizar de fora da área. E o esporte perdeu pro Bragantino sofrendo gol, um pancadão no meio da rua, o esporte sofreu um gol no ângulo no ano passado. E nesse jogo, a característica do jogo vai ser a mesma coisa. O Bragantino vai ter 60% de posse de bola, o esporte vai estar recuado, e o Bragantino vai arriscar muito de ir fora da área. E o que eu tô mais curioso hoje pra ver no time de Florentino, não é nem só o resultado. Óbvio que o resultado hoje é o que mais importa. Tô nem aí pra desempenho hoje, hoje eu quero vencer o jogo. Mesmo não jogando absolutamente nada, eu quero vencer. Agora, o que eu quero ver além disso é a postura do time. Porque jogar lá em Bragança Paulista, o Bragantino vai encurralar o esporte. Isso é fato. Isso é fato. Muito provavelmente isso deve acontecer. E aí eu quero ver como é que o esporte vai se comportar. Se vai se comportar daquela forma covarde que se comportou contra o Palmeiras, naquela linha de 5 que não serviu pra absolutamente nada, jogando só com 3 homens de meio de campo, e o Palmeiras engolir o esporte no meio de campo, ou se o esporte vai ter uma postura, como estava sendo, mais competitiva, de agredir o time, o adversário, nos contra-ataques. Vamos aguardar. Arthur, precisa nem dizer, né gente, é o jogador que mais me preocupa do meio pra frente, é um jogador que finaliza com a canhotinha dele, canhotinha de ouro, que é potente demais. Já fez golaços nessa Série A, contra São Paulo, finalizando no ângulo, já fez gol contra o Palmeiras, deitando e rolando na partida, então, esse é o principal jogador que a gente deve se ligar. Arthur, Coelho também, outro bom jogador que finaliza bem demais de fora da área, esses são os dois principais. Eric Ramirez chega bem, Jadson chega bem também ao ataque, e Ítalo, eu não teria tantas preocupações não. É um jogador interessante? É. Mas eu acho que dá pra esporte tomar conta com o Chico, e também com o Rafael Thierry. principalmente pela estatura, eles são bem maiores do que Ítalo. Bom, rapaziada, o esporte como é que deve ir pra jogo? Lembrando que o Bragantino tem um desfalque aí importante, que é Elinho. Elinho não joga a partida de hoje, porque tá suspenso. O esporte, rapaziada, o esporte não vai ter aí Marcão por suspensão, não vai ter Sabino por suspensão, não vai ter Everaldo porque ainda tá lesionado, não vai ter Leandro Barça porque ainda tá lesionado, e aí o provável esporte é Maílson, Chico, Rafael Thierry, Everton e Sander, Ronald Henrique, Zé Welleson, Gustavo, e aí tu tem um Juba, Paulinho Mocelin, e Micael como centroavante. Ele pode optar por colocar Hernandes e Gustavo, voltar naquele 4-2-3-1, ou 4-1-4-1 atacando, e Micael como centroavante, se ele preferir colocar Hernandes como meia. Bom, como eu falei pra vocês, pra mim esse é um jogo, um dos jogos mais difíceis na próxima sequência dos jogos do esporte, o esporte ainda vai pegar Fluminense, vai pegar Ceará, vai pegar Atlético-Guenense, vai pegar Bahia, pra mim, nesses próximos 5 jogos, o jogo mais difícil é o de hoje. Se eu fosse Florentino, eu faria o seguinte, primeiro tempo, vamos tentar vencer o jogo, vamos colocar os titulares. Se porventura, o esporte estiver perdendo, 1x0, 2x0, eu já começaria a poupar. Poupa, não tem problema não. Ah, Zé Welleson, jogou quase todos os jogos da Série A, poupa. Ah, Gustavo, tá se desgastando muito, poupa. Ah, Micael tá se desgastando, coloca mais um molecada da base, coloca o Cristiano ali pelas pontas. Hernandes, se Hernandes for titular hoje, no segundo tempo, eu já sacava ele, caso o esporte esteja perdendo. E eu faria além disso, né, eu nem colocaria Hernandes hoje de titular, eu colocaria ele no banco, e, se o esporte estivesse num jogo que dava pra vencer, ou estivesse vencendo, colocaria Hernandes no segundo tempo, pra poupar ele, pra final de Copa do Mundo da gente, que é contra o Atlético Goianiense, na próxima rodada. Eu penso dessa forma, não sei se tu pensa assim. Bom, rapaziada, é o seguinte, é desesperadora a nossa situação. Se o esporte tivesse já feito seu papel, de pelo menos estar ali, com 29 pontos hoje, que era pra o esporte ter essa pontuação, beleza, hoje eu falava, meu irmão, se o esporte perder hoje, não é tão desesperador. Mas assim, tem que pontuar, cara, hoje o esporte tem que pontuar de todo jeito. Se não pontuar, tem que vencer de todo jeito, assim, não tem solução, velho, é vencer ou vencer ou vencer, velho, é vencer ou vencer ou vencer. Eu assinarei o empate, mesmo com essa tabela horrorosa, o jogo de hoje é muito difícil, e eu assinaria o empate. E só um dado curioso, o Bragantino, vem de oito jogos sem perder. E pra quem não sabe, além disso, o Bragantino, gente, ele poupou vários jogadores, e tinha vários desfalques, em várias dessas oito rodadas, que o Bragantino não perdeu. O Bragantino, ele vem nos últimos cinco jogos, de três vitórias e dois empates. E o Bragantino não pegou uma mata, não, ah, não, não, pegou o Flamengo, pegou o Corinthians, pegou o São Paulo, pegou o Internacional, e recheado de molecada, da base do sub-20, e o Bragantino conseguiu construir resultados. Por isso que hoje, o Bragantino é favorito, eu assinaria o empate, mesmo as circunstâncias de tabela, nos obriga a minimamente pontuar, eu assinaria o empate hoje, beleza, vamos pra final de Copa do Mundo, contra o Atlético-Guinense, tentar vencer, que é o que importa, meus amigos. Bom, deixa a tua opinião aí embaixo, se tu assinaria o empate hoje ou não, eu assinaria. Jogo dificílimo, se eu fosse dar meu palpite racional aqui, seria 2x1, ou 1x0 o Bragantino pra partida de hoje. Bom, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sino, aquele abraço. Valeu.